Na reunião onde os parlamentares do Rio Grande do Norte apresentaram as propostas de emendas ao orçamento do próximo ano o deputado federal Fábio Faria defendeu investimentos na saúde estadual revelou que vai destinar 2 milhões de reais para o maior hospital público do estado Por exemplo, já destinei das minhas emendas 2 milhões para o Valfredo Lugel porque a emenda individual é liberada, principalmente na área da saúde que o governo federal foi feito já para as emendas individuais que 50% das nossas emendas são para a saúde Ele explica que as emendas coletivas da bancada federal dificilmente são aprovadas por isso sugere que cada deputado e senador destine através de emendas individuais recursos para uma ou mais unidades de saúde de diferentes regiões potiguares É melhor você destinar 2 milhões para um hospital, por exemplo, para a área de segurança e liberar do que colocar uma emenda de 30, 40, 80, 100 milhões que não sai do papel Então acho que isso pode ser um novo momento da bancada federal para olhar por essa ótica O governo do estado apresentou 13 propostas de emendas parlamentares contemplando além da saúde, áreas como segurança, recursos hídricos e assistência social no valor total de 426 milhões de reais Os parlamentares têm até esta quinta-feira para decidir quais emendas serão acatadas para serem apresentadas ao orçamento da União do ano que vem E aí